Bom, hoje a gente vai fazer mais uma Boa Noitinha na Praça da República. O pessoal já tá armando aqui, né? O live já chegou aqui com o som. Já começa um certo movimento, né? O pessoal aqui é de luta, sabe? Muito bonito aqui. Se emociona de todo jeito. Olha lá, a gente tá aqui, ó. Entregando o panfleto, explicando pras pessoas que a gente tem uma saída pra essa situação. Tem bastante gente que passa aqui, mas que tá todo mundo com pressa, né? Todo mundo querendo ir pra casa. Mas, a gente tá aqui fazendo um movimento pra influenciar as pessoas, entenderem que existe uma saída pra essa situação. Ó, o Laerte tá lá, ó. Tá intrigando. Tá intrigando. É só isso aí. É uma poesia que tem naquele panfleto, sabe? Nem todo mundo aceita, porque as pessoas, elas têm medo que, de repente, você tem alguma coisa ruim. E aí, a gente só quer que elas entendam que foi uma injustiça tudo o que aconteceu, né? A esperança... A militância, ela tá atuando. A gente precisa de mais gente na rua. A gente precisa que quem considera que é injustiça, que venha ajudar a gente, né? Que venha colaborar com essa luta. Não é uma luta indigna, não. Pelo contrário. É a luta que a gente precisa fazer. Mais um pouquinho aqui. Ó, o pessoal tá preparando. Tá vendo? É tudo ao vivo. É a coisa mais bonita que tem. Então, isso. Ó. O pessoal tá aqui, tá vendo? Vai muito. O pessoal ali começa a juntar. E começa a vir mais gente. Apesar que, ó, tá chovendo hoje, tá? Ó, tá lá, ó. Criou a chuva? Tá chovendo. E a gente não vai arredar no pé daqui, não. Porque a gente sabe o que tá acontecendo. Ó, mais uma pancletagem ali. Tá vendo? A Nelsa tá começando a moça ali, ó. É assim que funciona, sabe? A pessoa tem que sair na rua e falar, meu, o Lula é inocente. Um juiz do caso. Hoje, é ministro do governo, gente. Quer dizer, e ainda com chance de ir pro STF. É lindo, né? Não, não é golpe. Imagina. O que é isso? Pô, a gente é tudo maluco, tá? Eu sei que o Lula é inocente. Não tem uma prova contra ele. E a verdade é essa. Agora tem uns caras aí que vão dizer, ai, que o Lula, ele confessou. Confessou o caramba, gente. Vai se informar direito. Não tem o que confessar. O Lula é inocente. A galera tá aqui, tá aqui no nosso estandarte. Pô, Cidoli, dá um tchau aí. Aê! Abel aqui, ó. Dá um Lula livre pra nós aí, Abel. Lula livre! Estamos aqui novamente na Praça da República pra dar boa noite ao nosso presidente. Vamos divulgar que ele é inocente, porque aí está acontecendo uma injustiça nesse país. É isso mesmo. E cada vez mais adesão aqui na Praça da República. É, tá lindo hoje. Tá chegando um monte de gente, né? Hoje, especialmente, estamos colhendo assinaturas em nome da preservação da nossa previdência e dos direitos dos trabalhadores. E Lula livre! Obrigado, Abel. Tá vendo, a galera? A galera começa a se juntar e as pessoas passando, elas vão recebendo informação. Por quê? Não tem um canal de informação que divulgue a realidade. Eles têm um contexto já pré-determinado. É assim. Você vai voltar a ser escravo. É esse o contexto deles. Aqui, ó. Tá vendo? A faixa tá sendo construída no átomo. É uma das atividades do átomo hoje, tá vendo? No quadro ensina o saber. Nas forças de cooperação. Olha o companheiro acentando aqui. Quanta riqueza posso ver. Companheiro Raimundo tá aqui. Raimundo, passa aí um Lula livre pra nós. Lula livre! Obrigado, Raimundo. Lula livre! Valeu, querido. Ouro na cadeia. É, a gente um dia vai conseguir esse segundo. Eu só tô preocupado com o Lula livre agora. É meu foco. É o Lula, rapaz. Os fascistas, os fascistas eles não vão durar. Não tem foco. Eita, meu povo! Ninguém aguenta o fascismo. Chegou a hora. Vamos pôr-os pras ruas. Liberdade não com o banheiro. Pela luta, pela liberdade de Lula. Lula é inocente. Lula livre! Hoje, especialmente, estamos coletando assinaturas em preservação da nossa previdência, em preservação dos direitos dos trabalhadores, dos idosos, das mulheres, das pessoas com deficiência, dos trabalhadores do campo e da cidade. Precisamos assinar presencialmente esse abaixo assinado contra a reforma da previdência, que quer manter privilégios de poucos e retirar direitos da maioria da população. Por isso, é muito importante que essa luta se associe à Lula livre, porque Lula livre também significa a preservação dos direitos dos trabalhadores. Cheguem junto, venham a assinar o abaixo assinado. Vamos fazer desse ato aqui mais um ato importante para todo o Brasil saber a importância de Lula livre. A importância de saber que Lula é inocente e é uma perseguição política contra Lula. Por quê? Porque Lula foi o presidente da República que defendeu a maioria, a classe trabalhadora e as populações que mais precisam ter seus direitos preservados aqui no nosso país. É isso aí, pessoal. Lula livre! Lula livre! O Cláudio do Resistentes, está aqui o Sinori, é o coletivo Resistentes em ação, tá vendo? Amor, canal, Flérgio Calavares, Lula livre, esse é o nosso bote. Estamos na luta por Lula livre, cara. Lula livre! Pessoal, boa noite. Fernando, todos os companheiros, companheiras, militantes aqui que estão presentes. É a primeira vez, já tinham me convidado aqui para participar desse boa noite ao presidente Lula aqui na Praça da República, um local importante de várias manifestações populares, manifestações do povo, da classe trabalhadora. Nós estivemos em Curitiba, agora, no dia 7 de abril, participamos lá daquela grande mobilização, quando mais de 10 mil pessoas gritaram lá, protestaram lá, na verdade, contra essa prisão injusta, sem crime, sem prova, que completou o ano no último dia 7 de abril. E o Comitê Nacional Lula livre, a Frente Brasil Popular, Central de Movimentos Populares, e todos os movimentos sociais e sindicais do Brasil deliberaram de intensificar a campanha para o Lula livre. Só com o Lula livre nós podemos pensar e retomarmos a paz em nosso país, a democracia, o crescimento econômico, a inclusão social, a soberania de nosso país e os direitos sociais. Porque é uma prisão política. O Lula é um sequestrado político lá em Curitiba, naquele cálcer privado, enquanto os verdadeiros ladrões e corruptos nesse país continuam saqueando, lapidando o patrimônio público, recursos naturais e os direitos da classe trabalhadora. E queremos aproveitar esse momento aqui na Praça da República para acolher a assinatura do abaixo-assinado contra o desmonte da Previdência Social, contra o fim da aposentadoria, contra essa proposta indecente, infame do governo Bolsonaro, de colocar 65 anos para se aposentar, 40 anos de contribuição e uma esmola, repito, uma esmola de R$ 400,00 para as pessoas idosas entre 60 e 70 anos e as pessoas com deficiência. Isso não dá nem para comprar um caixão para enterrar as pessoas na hora, depois de sua morte. E aproveitar também e fazer um convite a vocês, todos e todas que estão passando por aqui, trabalhadores e trabalhadoras que saíram do seu comércio e que estão passando aqui pela Praça da República, dê um pulo aqui, assine esse abaixo-assinado para a gente reforçar essa luta nossa contra o desmonte da Previdência, contra o fim da aposentadoria e dos benefícios sociais, principalmente para a população que mais precisa. E convidar todos vocês no dia 1º de maio, a Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, estará aqui na Avenida do Ipiranga, aqui próximo de nós, a partir das duas horas, realizando um ato unificado da classe trabalhadora a partir de duas bandeiras de luta. Um é a defesa da Previdência Pública e da aposentadoria e a outra é Lula Livre. Essas são as duas bandeiras de luta que estão noteando toda a atuação do movimento social, do movimento sindical e popular do nosso país. Portanto, queria parabenizar a todos vocês aqui, nós estamos, inclusive, discutindo no Comitê Nacional Lula Livre a possibilidade de a gente unificar uma atividade como essa, um único dia no país inteiro, no mesmo horário, em todas as capitais e médias cidades, para que a gente possa dar o boa noite de forma coletiva ao presidente Lula e intensificar essa luta. O Lula, enquanto estiver preso lá no cárcere privado, lá em Curitiba, nós estaremos. Porque o Lula está preso, mas nós estamos livres para defender a sua liberdade, os direitos, a soberania. Viva a classe trabalhadora e Lula livre! 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 Eles fizeram essa faixa aqui, vou aproveitar ali a tinta e fazer mais truque, tá vendo? Eu, no loticiário, com lágrimas escrito, rindo uma luta, homem de louco, e assim, quando a lei conhece nada, uma lua aplaudada, assistiu fogos no céu. Áurea, feito o ovo da bandeira, desça na caçoeira, contra a bondade do eu. Meu Deus, meu Deus, seu chora não leve a mão, pela luz do pandeiro, liberte o cativeiro social, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, seu chora não leve a mão, pela luz do pandeiro, liberte o cativeiro social, não sou escravo, e nem o Senhor, meu arraíso, é meu paixão, Meu Tuiuti, o quilombo da favela, é sentinela da libertação, não sou escravo, e nem o Senhor, meu arraíso, é minha paixão. Meu Tuiuti, o quilombo da favela, é sentinela da libertação, meu irmão, irmão da quimé, você é o seu favor, olha o seu despertar. A compreendagem continua, tá vendo, ó, ó, elas, elas tão assim, elas, são incansáveis, cara, tá, deixa eu te vim junto, essa que é a real. Vamos lá. Isso, vamos lá? Então, companheiros, mais um boa noite, presidente Lula, aqui na Praça da República, hoje, dia 15 de abril de 2019, pedimos Lula livre já! Lula livre já! Lula livre já! Lula é inocente! Lula é inocente! Vamos lá? Primeiro a gente vai estar, então, fazendo a leitura do poema Lula e Arthur, e logo em seguida a gente entra com o nosso boa noite, tá? Treze vezes, boa noite, ok? Vamos lá? Arthur, pequeno grande guerreiro, escuta o que vamos dizer. A promessa do seu avô, nossa promessa vai ser. Vamos pra rua gritar, Lula, Lula, nosso presidente! Até que ele tenha nas mãos o diploma de inocente. Lula, vou tirar você daí e levar pra outro lugar, onde o povo te espera, doido pra te abraçar. Tem maluco, tem profeta, contador, gaçom e atriz. Tem padeiro, carpinteiro, lavadeira, peão e aprendiz. Tem pastor e macumbeiro, até domador de leão, quem viajou o mundo inteiro, quem nunca pisou outro chão. Tem muito músico a pé, orquestra inteira no palco, até aquele trompetista que tocou lá no Planalto. Arthur, pequeno grande guerreiro, escuta, escuta o que vamos dizer. A promessa do seu avô, nossa promessa vai ser. Vamos pra rua gritar, vamos pra rua gritar. Lula, nosso presidente! Até que ele tenha nas mãos o diploma de inocente. Vai ter gente tão feliz, quando vir o barbudo passar. Vai ter festa na matriz, até o padre vai cantar. Lula, vou tirar você lá aí, de carroça ou avião, nas costas de um jumento, nas garras de um gavião. Vai ter nova caravana, norte e sul, leste e oeste. Florestas, campinas, savanas, litoral, sertão e agreste. O povo não cansa de dizer, sem você não há opção. Da sua inocência, a gente não abre mão. Em todo lado uma voz, tem até passarinha a cantar. Lula livre, Lula livre, livre e solto. Pra voar. Arthur, pequeno grande guerreiro, escuta, escuta, escuta o que vamos dizer. A promessa do seu avô, nossa promessa vai ser. Vamos pra rua gritar, Lula, nosso presidente. Até que ele tenha nas mãos o diploma de inocente. Lula livre! Lula livre! Lula livre já! Lula livre já! Lula livre! Lula livre! Lula livre já! Lula livre já! Vamos pro nosso boa noite, gente? Vamos lá. Vai ser tão forte que o Lula vai escutar. Ok? Vamos lá? Três, dois, um. Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula Lula, livre já! Lula, livre já! Lula, livre já! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Olê, 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 olá! É Lula, é Lula, é Lula livre já! Olê, 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 olá! É Lula, é Lula, é Lula livre já! Olê, 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 olá! Lula, Lula livre! Olê, 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 olê! Lula livre! Olê, 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 olê! Lula livre! Olê, 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 olê! Lula livre! 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 L A gente vai conseguir. Vem se somar a gente, cara. Não deixa pra depois não, que a gente pode começar a fazer hoje. Não vamos se arrepender, vamos lutar. Obrigado vocês, tá?